Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Que a graça de Deus te abençoe grandiosamente. Você ouviu o que eu falei pra você? Você que foi traído, você que foi decepcionado com o amor amoroso, você que foi traído por algum motivo, não tenha ódio, tira essa mágoa do teu coração, levante dessa cama em nome do Senhor Jesus Cristo e vai viver a sua vida. Comece a plantar, plantar faz bem pra saúde, isso aqui é uma terapia maravilhosa. Pessoal, como plantar as sementes da palmeira imperial em copinhos? Você fura os copinhos, né? Faça aí a água, você furando os copinhos, aí você joga a terra misturada, pode ser terra vegetal também, não tem problema nenhum, tá? E você vai fazendo as suas mudinhas de palmeira imperial, tá? A sua palmeira imperial é uma palmeira muito linda também. Você que tem terras aí, você não sabe o que fazer, comece a cultivar, tá? Se você tem um irmão, um irmão, uma irmã, dois irmãs, esposo, você não tem o que fazer aí na roça, comece a plantar, comece a cultivar, valorize a sua terra, que tenha certeza, comece a plantar cica revoluta, comece a plantar plantas ornamentais, que tenha certeza que você vai ter um bom retorno. Olha o que eu tô falando pra você, não duvide. Aí, gente, é pra ter rapidinho, tá vendo? Rapidinho você planta as coisas, não precisa você ficar preocupada, ah, ele me traiu, ela me traiu, ah, eu não quero mais viver. Não, vive em Jesus Cristo, dá um passo na sua frente, ninguém nesta vida é substituível, tá bom? Viva a sua vida e seja feliz, tanto você, né, tanto você como ela, seja felizes, tá bom? A vida continua, tudo nesta vida tem um preço, acredite no que eu tô falando pra você, tá bom? Que Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe, minha querida, fica com Deus, e que Deus abençoe grandiosamente você, e não esqueça, não esqueça, manda essa depressão embora, agora, em nome de Jesus Cristo, e você possa ter uma pessoa muito feliz, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço pra você. Então, isso aqui é como plantar, né, a semente da palmeira imperial, tá bom? Em copinhos, eu mostrei na bandeja, agora é em copinhos, tá vendo? Fácil demais de você cultivar. Esse aqui você continua furando, né, pra você colocar as sementes, entendeu? A terra, pode ser terra vegetal, substrato, condicionador, esterco com areia, você pode misturar. Se você não tiver nenhuma dessas, você prepara a sua própria terra vegetal, tá bom? Por favor, não deixe a semente totalmente na sombra, senão elas não germinam. Tudo bem? Agora nós vamos continuar a plantar a nossa palmeira imperial, tá bom? Então aqui, já 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 antecipou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, aqui é um, acho que é uma estônia, que você pode, tá vendo gente, olha, olha aí, até que eu já plantei, tá vendo? Contadinha, bonitinha, maravilhosa. Olha aqui, você já plantei, ou não, acho que não, Prontinho, tá vendo? pode deixar aqui que aquelas brotam com maior facilidade, tá bom? E aí, só colocar no cantinho ali, e ela vai, vingar, com maior facilidade. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, pra fazer a coisa, aqui ó, tá vendo? Aqui ó, tá vendo? Coloco aqui, e, pode, tá sempre molhando elas, que ela vai, vingar, com maior facilidade. Bom? Vamos fazer as mudas, das palmeiras imperiais, e acredita aqui, tá bom? Então, forte abraço, fica com Deus, e que Deus abençoe. E não desista, dos seus objetivos. Seu Jesus é bom. levanta dessa cama, e vai fazer uma terapia, plantar semente, fazer mudas, preparar sua terra, sua terra tá cheia de mato, vai limpar o quintal, vai fazer alguma coisa, que você vai fazer, tá super bem, tá bom? Acredita em Jesus Cristo, que ele é bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.